E foi na vaquejada que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaquejado Se apaixonou Eu pensei que no meu coração Seria apenas farcursão Mas quando eu a vi De volta e caçadinho de camisa xadrez Meu coração se apaixonou Eu me entreguei Vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço Sem babar só olhar Vaqueira apaixonada Faz tudo que ela quer Valeu a pena de conquistar essa mulher Vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço Sem babar só olhar Vaqueira apaixonada Faz tudo que ela quer Valeu a pena de conquistar essa mulher Um abração pra nosso produtor Nelson Rodrigues Esse cara é moral E foi na vaquejada que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaquejado Eu não imaginava que esse vaquejado se apaixonou Eu pensei que no meu coração Seria apenas farcursão Mas quando eu a vi De volta e caçadinho de camisa xadrez Meu coração se apaixonou Eu me entreguei Olha a vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço Sem babar só olhar Vaqueira apaixonada Faz tudo que ela quer Valeu a pena de conquistar essa mulher Vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço Sem babar só olhar Vaqueira apaixonada Faz tudo que ela quer Valeu a pena de conquistar essa mulher Vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço Sem babar só olhar Vaqueira apaixonada Faz tudo que ela quer Valeu a pena de conquistar essa mulher Oh, oh pisado, esse sim faz a festa O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde encanta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde...